Vamos falar um pouco sobre a pandemia, que é o assunto que a gente não tem como fugir dele, eu sei que hoje nós temos os deputados e os senadores, né, todos estão bem empenhados em conseguir as vacinas, e então a senhora, 550 mil, né, para a compra de vacinas para a cidade de Jiparaná, a senhora empenhou esse dinheiro aí, está mandando também para a cidade, esse era um dinheiro, na verdade, que ele estava, ele foi realocado, né, vamos falar assim, era um dinheiro que seria utilizado para a cirurgia de cataratas, que a senhora autorizou que seja remanejado para a compra de vacinas, então a gente está num momento de ajustar o que puder para poder acabar com essa pandemia, certo? É verdade, e depois disso, Gislaine, o que aconteceu? Esse recurso, ele já está na conta da Prefeitura desde o ano passado, com a pandemia, ele ficou lá meio paradinho, por causa da falta de leitos, inclusive, para que essas pessoas foram submetidas, caso precisassem de UTI, entretanto, nesse momento, inclusive o prefeito aqui de Jiparaná, ele se emocionou bastante ao falar que ele quer comprar as vacinas, eu falei, então, você está autorizado a usar também esse dinheiro, não que eu vou deixar de realizar a cirurgia de catarata, mas como nós temos recurso agora em março, eu aloco outro, o bom é que esse dinheiro já está em conta, ele já pode gastar, e além disso, a gente consegue aí caminhar um pouco mais rápido que é o que nós precisamos. Depois desse anúncio, inclusive, que foi essa semana, outros municípios também me pediram, então, já garanti recurso para Aparecidas, Alvorada também já pediu, então, nós estamos aí conversando com alguns prefeitos, a gente não tem tudo, são 8 milhões e 100 que cada deputado tem, porque 50% tem que ser alocado para a saúde, mas, de fato, se for para a gente colocar tudo em custeio para a compra de vacina, eu creio que será um recurso muito bem aplicado. Eu já estou com o meu bracinho aguardando a minha vacina, sei que vai demorar um pouco, mas também quero ser vacinada muito em breve, se Deus quiser. Amém. Esse valor é o que já tinha, a gente pode dizer que foi um empréstimo, digamos assim, que será depois devolvido, né? Agora, fora esse valor, tem ainda o recurso da bancada, né, dos deputados federais, também foi um anúncio feito essa semana, um total de 11 milhões de reais para a compra de vacinas, foram os deputados federais e também os senadores. Cada um tirou da conta ali cerca de um milhão de reais para isso, certo? Isso, isso mesmo. Um milhão de reais de cada deputado e senadores, né? Nós somos oito deputados e três senadores. E vai dar para comprar uma média de 240, 250 mil vacinas. Então, é uma quantidade que ela é salutar. Então, nós esperamos que o governo do Estado, esse recurso, inclusive, Gislane, vai diretamente para a conta da Secretaria de Estado da Saúde, né? E o secretário Fernando Máximo e o governador Marcos Rocha tem autorização aí, logo que for alocado. Então, como eu disse, o orçamento abre agora em março. Acredito que abril, maio, né, esse recurso deve sair, é um recurso que ele é rápido para que o governo possa, então, comprar essas vacinas. É, a situação não está fácil aqui no Estado, na verdade, em nenhum lugar. Deputada, podemos falar, então, sobre o escoamento Morar Melhor? É um projeto, né, senhora, junto com o senador Acer Gurgas. 1.500 famílias serão beneficiadas com esse programa. Então, é um programa bem legal. Ele vai beneficiar a cidade desde Paraná, em específico? Isso. É uma obra, Gislane, que está parada há mais de cinco anos. São 1.453 apartamentos que estão lá, quase finalizados. Para ser sincera, falta menos de 10% dentro da obra. Então, como ela já está paralisada, as cerâmicas já estão soltando, a pintura já está se esfarcelando. E quando nós estivemos com o diretor de habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional, Alfredo, eu fiz questão de levá-lo lá para que ele visse a realidade o quanto que era difícil ver que uma obra tão grandiosa para beneficiar quase 1.500 famílias estava abandonada. Então, ele se sensibilizou, depois que nós entregamos 600 moradias do Rondon 1, também aqui em Giparaná, e ele fez um compromisso conosco, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, finalizar a obra dentro, mas ainda falta uma obra fora, que o Ministério não tem essa juridicidade para poder fazê-lo. Foi então que eu e o senador Assir, nós nos unimos, ele ofereceu 750 e eu também, perfazendo o total de 1 milhão e meio, para fazer a obra de escoamento. A ética, a estação de tratamento de esgoto, ela já foi feita, que era o que a gente mais temia que não fosse feita, estava sendo feita, mas para onde vai escoar esses dejetos? Então, a Prefeitura já fez o projeto, projeto de 1 milhão e meio, e o recurso garantido fundo a fundo, para ainda nesse semestre, a gente alocar, a Prefeitura licitar e executar a obra. E, Gislaine, esse empreendimento imobiliário, que é habitacional, na verdade, populacional, nós não poderíamos entregá-lo dessa maneira. Então, não tinha como sem o escoamento desses dejetos. E agora, enfim, esse recurso já garantido, para que muito em breve essa obra aí aconteça, porque já tem projeto, já tem valor estimado, e o recurso meu e do senador garantindo, para poder dar dignidade e realizar o sonho de quase 1.500 famílias que precisam dessas moradinhas. Ótimo. Eu quero lembrar, quem está nos acompanhando nesse momento, seja pelo site ou pela TV, que a nossa entrevista, inclusive a deputada também vai poder estar acompanhando com a gente, a entrevista, ela está sendo feita pelo site Giparaná Notícias, e também pelo Estúdio Max TV, SIC TV, aqui do programa Rolim Notícias, de Rolim de Mura. Nós temos ainda os outros portais, que é o Veja Vilhena, Cacuau Notícias, o Rolim Notícias, Brasilândia Notícias, Giparaná Notícias, o Veja Jaru, Alto Alegre Notícias, Alta Floresta Notícias, o Portal do Guaporé, Costa Marques Notícias e Guajaramirim Notícias. São todos esses portais que abastecem a informação no estado de Rondônia, sempre informações em tempo real, discutindo as melhores pautas, trazendo aí as informações de última hora sempre, né, tudo muito atualizado. É sobre o lockdown no estado de Rondônia. A senhora concorda? A senhora é a favor? Qual que é a sua visão hoje da pandemia? Lockdown vai resolver o nosso problema? O lockdown não vai resolver, infelizmente, não vai. Nós gostaríamos que todas as pessoas, Gislaine, elas tivessem consciência daquilo que elas realmente têm que fazer. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas têm que se resguardar. Não quer dizer que tem que ficar o dia todo em casa e que não pode fazer nada. Aquelas que têm que trabalhar têm que ir, mas aquelas que não precisam, que elas fiquem em casa. Nós não podemos fazer mais festa, nós não podemos aglomerar, infelizmente, tem pessoas fazendo isso ainda. Então, que cada um, em sua sã consciência, porque todos nós temos sabedoria e discernimento, e todos os dias os veículos de comunicação estão dizendo o que pode, o que não pode e o que está acontecendo. Então, se todo mundo realmente é igual trânsito, se cada um fosse responsável no trânsito, nós não teríamos tantos acidentes. Se cada um fosse irresponsável com o que está acontecendo, desculpa, meu celular está pulando aqui. Se todos realmente tivessem a consciência disso, com certeza nós não estaríamos vivendo nesse tempo. É claro que as autoridades, especialmente o governador, é uma maneira que ele tem para amenizar, mas não vai resolver, mas nós esperamos que a comunidade realmente repense nesses conselhos. Ótimo. Agora sim, vamos às nossas considerações finais. Quero muito agradecer, mais uma vez, a participação da senhora aqui com a gente, no Chiparana Notícias, e também no programa Rolim Notícias da CIC TV. Foi uma satisfação muito grande contar com a sua entrevista. e a senhora também trazer os destaques aí de todos os seus trabalhos que estão sendo desenvolvidos em melhorias, para trazer melhorias para o estado de Rondônia. Muito obrigada. Desculpe aqui o meu celular que resolveu caminhar sozinho. E gratidão aí pela oportunidade. Eu espero que tenha tido proveito esses esclarecimentos. E eu agradeço de coração mais uma vez. Muito obrigada pela oportunidade.